O que foi no dia dos meus anos, o título ligou-me a dizer que, perguntando qual é que era a minha disponibilidade para poder representar o Brasil. Eu disse que gostaria muito, como é óbvio, que era um sonho meu de criança, como já disse, jogar pela seleção. Só que também acho que tomei a decisão muito a quente, porque no meio das emoções de poder representar o meu país, disse logo que estava disponível para ir. E depois, repensar, nós tomamos a decisão aqui em conjunto de que era melhor ou não ir, porque eu ia perder o jogo do Ajax, ia perder o jogo contra o Porto. Então eu mostrei-me disponível para poder ir, mas depois, em conjunto com o clube, tomei a decisão de que era melhor não ir. E depois, entretanto, a próxima convocatória veio de Portugal e eu fiquei muito contente e também, da mesma forma, aceitei, porque queria representar o meu país, quer fosse Portugal, quer fosse o Brasil, porque eu me considero os dois. E foi isso que eu fiz. Tomei a decisão de representar Portugal, porque foi a seleção que me chamou. Nessa direção, nessa decisão conjunta, de alguma forma, como é que vamos dizer, o Fernando Santos, de alguma forma, de alguma forma, de alguma forma, de alguma forma, o pessoal contactará, um contactório e, se contando, não tem que acontecer. Não, a tentar convencer não, mas me ligaram a dizer que, exatamente o que o Tito me ligou a dizer, a dizer que tinha interesse, que contavam comigo, que gostavam que eu fosse para a própria seleção. E eu, como é ovo, fiquei muito feliz, porque estou a escolher entre duas seleções em que eu não tenho nada a perder, que são duas grandes seleções. Então, ninguém me ligou, nenhuma das duas partes, a tentar me convencer de nada, ou seja, simplesmente a demonstrar o interesse que queriam que eu fosse para as seleções, tanto o Tito que me ligou, como o Mr. Fernando Santos. E depois da decisão, ficavam muito naquilo que eu achasse que eu e as pessoas do meu circo familiar achassem que fosse o melhor para mim.